Let's rock turma, Thiago aqui com vocês, estando de volta aí com o Batman. No vídeo passado nós paramos aí, quando a gente já tinha acabado de pegar o Batmóvel e estamos aqui, seguindo a trilha de onde nós estávamos. O Batmóvel tá violentíssimo, destruindo tudo. Estamos aqui em Chinatown e a gente tem que interceptar os caras dos carros, para dar cobertura para a polícia. Deixa comigo, Dino. Então nós temos ali que pegar o carro. Bloquear e interrogar o motorista. Então, vou pegar esse caboclo aqui. Abre a boca, cara. Onde está o espantáculo? Vai para o inferno! Onde ele está? Não vou te dizer nada, Batman. Fale! Ou vou quebrar todos os ossos que tem. Tá bom, tá bom. Ele tá trabalhando em uma cobertura em Chinatown. Eu juro que é tudo que eu sei! Se for mentira, volto e quebro o outro. O outro que... O homem morcego não tá pra brincadeira, não. Oráculo, veja a análise química que acabei de enviar. Claro. É o que eu tô pensando que é? A nova toxina do espantalho. Uma amostra não contaminada. Você não brinca. Vou preparar uma decomposição química no bate-computador. O que vai fazer? Espantalho tem um esconderijo aqui perto. Vou fazer uma visitinha pra ele. Torceremos pra que seja a chance que a gente esperava. Investigue o esconderijo do espantalho. Então, vamos nessa. Bom, vamos dar um apelido aí pro nosso Batmóvel. O Mad Max tem o Interceptor. Então nós vamos ter aqui o Violador. Por aqui mesmo. Vai, meu filho. Ó, ali tá a galera. Bom, eu queria chegar de fininho. Mas como eu tô meio enferrujado, eu já acabei... ...despencando aqui e todo mundo já me viu. Então vamos descer a bolacha. Onde é que eu entro aqui? Ah, é triângulo. Vamos embora descer o pau nesse povo. Puxa, tem um cara com uma arma ali. Deixa eu pegar ele. Vixe, que combo, hein? Não, meu filho. Me solta. Acho que eu tô batendo até no vento. Vai levantar ainda, cara? Ah, não deu certo. O cara ficou gritando igual um Fatality. Pronto, já. Foi todo mundo pras cucuias. Bom, agora as coisas ficaram mais interessantes. Senhor, é o Batman. Ele tá aqui. Você esperava me encontrar, Batman. Sinto que vou desapontá-lo. Dê uma olhada na câmera. Quero que você conheça o medo que tem por aí. Escuta, Batman. Encontramos aí a era venenosa. Essa era aí tá o veneno mesmo, hein? Você besta. Nada como ter um pouco de imunidade natural. O veneno. O veneno. O veneno. Por que o espantalho prendeu você? Não vai dizer oi? Fale. E se eu não quiser falar? Então vou queimar todas as plantas de Gotham. Tudo começou com uma reunião. Que reunião? Todos estavam lá. Pinguim, duas caras, charada. E até a coitada da Arlequina. O espantalho disse que tinha um plano. Que juntos poderíamos derrotar você. E Gotham seria nossa. Só por cima do meu cadáver. Acho que essa era a ideia mesmo. Eu disse que não estava interessada nos joguinhos ridículos dele. E quando percebi, já estava presa naquela sala. É uma pena que a toxina maligna dele não faça efeito em mim. A natureza sempre vence. Ah, você acha, né? Surprise. Você vem comigo. Só pedir com jeitinho. O que houve? Opa, chegou uma cavalaria aí. Como é que nós vamos resolver essa parada? Vamos, vamos! Estamos com o alvo, senhor. Está empurralado. Não se mexe! Tem certeza de que é ele? Confirmado, é o Batman. Senhor, aquele tanque de suporte deles não é tripulado. Ótimo. Já achei que seria difícil. Segura pra baixo. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que usar bat-garra? Como é que é o esquema? Seleciona o controle remoto do Batman. Ah, peraí. Estou fazendo cagada aqui. Não, meu filho. Não é a bat-garra, não. É o controle. Vai, 5x0 já, vai. Cadê? Ah, está aqui embaixo. Aí, agora sim. Fazer um curso. Ah, lá, 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 doido. Chegou o violador. Canhão de 60 milímetros em operação. Ah, agora nós podemos aqui comandar ele remotamente. Batman, localizei 6 tanques e não tripulados em Chinatown. Estarão aí a qualquer momento. Nós, ele se movimenta muito bem. Muito... Bem fluido. Ah, agora nós... Podemos meter fogo agora. L2, entra e sai do modo de combate. Opa, chegou os caras. Sai pra lá, maluco. Ah, nós temos um HP ali também. Os carros sofrem danos. Já foi pras merdas. Ixi, passou lotado ali o tiro. O ronco do motor do batimóvel é muito louco, turma. Ó, doido demais. Opa, tomei um ali. Só mais um, vai. É isso aí. Espantalho 0, violador 1. E agora... Ah, tem que estacionar ali. Precisamos ir. O mestre do eufemismo, como sempre. Oráculo, preciso saber de onde vêm esses tanques. Eu tô rastreando vários helicópteros indo pra cidade. Tem mais a caminho. Ative o diagnóstico de armas do batimóvel. É hora de ir para a guerra. Bom, galera. Então agora nós vamos para a guerra. E a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Valeu. Fui.